O processo de Adeodato, livro do historiador Paulo Machado, que faz parte das comemorações de 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A obra retrata a história do Contestado, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora. Paulo, eu abra essa entrevista e te pergunto um resumo dessa guerra que foi marcante para a história de Santa Catarina. Bom, a Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 e 1916, no oeste dos estados, atuais estados de Santa Catarina e Paraná, e envolveu uma região, portanto, muito extensa, uma população de mais de 100 mil pessoas foi atingida por esse conflito, que teve início com um episódio de perseguição policial a um grupo de seguidores do curandeiro José Maria. Então, era um grupo originalmente pequeno que foi crescendo com a adesão de lavradores que tinham sido expulsos de suas terras, de hervateiros, de antigos veteranos da Guerra Federalista, de vários descontentes da população do Planalto, que eram atingidos pela ferrovia São Paulo-Rio Grande também, e que faziam oposição aos coronéis que comandavam a política no Estado naquela época. Mas hoje, qual que é a importância dessa guerra para nós? É fundamental para a gente entender uma grande experiência de luta do povo brasileiro, porque foi uma guerra que implicou na reação da população a políticas de expropriação da terra, a política de deslocamento em massa pela construção de uma obra pública também. Então, foi uma guerra que tem um aspecto político de resistência ao coronelismo e ao mesmo tempo também de resistência a uma política de modernização, ligada à ferrovia e claramente, que era uma modernização que expropriava a população nacional em benefício de uma nova população imigrante que ia ser implantada naquele território. Então, se a gente pensa e reflete sobre a história da nacionalidade brasileira, é um conflito tão importante como muitos outros que aconteceram na história do Brasil, como o movimento dos quilombos, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, canudos na Bahia. Então, o Contestado é um importante episódio. Muito além da nossa região, ele repercute nacionalmente e é uma luta muito mais nacional e latino-americana. Ele até sempre foi muito tratado como regional, mas atualmente ele é mais considerado um movimento nacional por essa repercussão. Por que a Guerra do Contestado não é tão comentada quanto a Guerra de Canudos? Durante muito tempo, houve um silêncio em Santa Catarina e no Paraná sobre esse movimento, por diferentes razões. O Paraná, o silêncio é por causa da perda de grande território, em função da questão de limites e da negociação que se fez depois da guerra, em 1916, onde a maior parte do território Contestado ficou com Santa Catarina. Então, o Paraná tem uma espécie de um trauma dessa guerra. Já em Santa Catarina, o silêncio se dá por razões diferentes. Existe o silêncio das famílias dos sobreviventes, que é até possível de se entender pelo trauma da guerra e pela extrema violência do conflito. Mas há um silêncio das elites dirigentes de Santa Catarina, que durante muitos anos fizeram a propaganda de Santa Catarina como um Estado branco e europeizado, negando essa antiga presença brasileira, cabocla, indígena, negra, que é muito forte no Contestado. Então, acho que essa questão identitária foi muito importante. E também porque, durante décadas, governou Santa Catarina a oligarquia Ramos, de larges e que tinha suas ramificações no Planalto, que foi durante o período de vigência do governo de Vidal Ramos que aconteceu a Guerra do Contestado. Então, acho que é um somatório de razões que ajudam a entender esse silêncio público que houve sobre o Contestado. É possível dizer que essa guerra tem impactos na nossa sociedade, na cultura, até hoje em dia? Sem dúvida, sem dúvida. Na semana passada, eu estou vindo de Timbó Grande. Estive ontem na cidade de Timbó Grande, que é diferente de Timbó próximo ao Blumenau, Timbó Grande é lá no meio do Planalto, perto de Caçador, Canoinhas, Lebon Regis, que é uma das regiões centrais do conflito. Então, até hoje, essas regiões mais atingidas pela guerra são os municípios que têm o mais baixo IDH de Santa Catarina. Então, são as populações mais pobres, com os maiores índices de analfabetismo, com maiores índices de mortalidade infantil, com todos os indicadores sociais muito baixos. Por quê? Porque é uma população que foi marginalizada pelo chamado progresso. O progresso chegou em várias regiões, mas chegou para uma população europeizada, para uma população que recolonizou aquele território, enquanto que a população original, cabocla, foi marginalizada para as margens dos rios, para as terras mais pedregosas, para os menores lugares, assim, menores condições de produção, sempre com a precariedade do acesso à terra, frequentemente como poceiros ou como agregados à grande fazenda. Então, as marcas da guerra ainda são muito fortes na população descendente, remanescente do Contestado. Paulo, eu queria que você explicasse, então, quem foi Adeodato. Então, Adeodato era um peão de fazenda e tropeiro. Ele trabalhava na fazenda Rio Doce, no município de Curitibanos, era um sujeito muito jovem e aderiu ao movimento rebelde já no meio da guerra. Ele foi, ele entrou para o movimento rebelde, tinha provavelmente entre 25 e 26 anos, e ele entrou para o movimento rebelde no meio da guerra. Logo, ele entrou para uma unidade especial, que eram os chamados Pares de França, ou Pares de São Sebastião, que era uma unidade de guerreiros, mas não guerreiros só que tinham a habilidade bélica. Eles eram guerreiros e tinham também o conhecimento do que eles chamavam de Santa Religião, que é a tradição de São João Maria, que eles traziam desde o século XIX. O movimento contestado é uma confluência de duas tradições culturais, a tradição do monge São João Maria e a tradição política do federalismo, que são muito fortes no Planalto. E Adeodato, ele era um indivíduo que tinha habilidades pessoais também que davam muito destaque a ele. Além de ser um lutador importante, ele era um declamador de poesias, de improviso, como uma porfia, como trova de desafio. Então, ele compunha décimas com muita facilidade e tinha um discurso que acabava cativando as pessoas. Então, ele tinha algumas... Essas condições vão aparecendo ao longo do processo dele e ao longo de vários depoimentos sobre a vida do Adeodato. Ele usava muito um discurso irônico, certas vezes. A ironia fazia parte desse gênero de poesia declamada que era décima. Mas eu acho que é um aspecto importante da cultura popular, da população cabocla, que normalmente não é notado por muitos pesquisadores. Mas se trata de uma tradição oral muito forte. E, bom, a gente ainda vê em várias partes do interior do Brasil aqueles que fazem desafio de improviso, de viola, onde um canta uma poesia e vai disputando contra o outro, que improvisa a poesia. Sim, é assim que foi se destacando a Adeodato. Mas o destaque político dele, o mais importante no movimento sertanejo, aconteceu por um acidente. Na verdade, foi o produto da própria guerra. Em novembro de 1914, morreu o Chiquinho Alonso, que era o chefe geral dos rebeldes, de vários redutos, uma espécie de coordenador geral. E Chiquinho Alonso foi, com a morte dele, no combate de Rio das Antas, lá no Vale do Rio do Peixe, houve um vácuo na liderança entre os rebeldes e uma disputa política interna. E nessa disputa, alguns ligados a um partido mais radical dos rebeldes, como Elias de Moraes, Domingos Crespo e outras pessoas, apoiaram a candidatura de Adeodato. Em 15 dias, ele já era reconhecido como o novo chefe. E aí, a Adeodato, portanto, vai chefiar os redutos do Contestado por um ano e um mês. É o período de chefia mais longo, porque todas as outras chefias foram muito rápidas, muito fugazes. As virgens, as primeiras lideranças infantis, até a Maria Rosa, Teodora, tiveram um tempo de governo, vamos dizer assim, de comando muito reduzido. A Teodora comandou por uma semana, o irmão dela, o Manuel, por praticamente duas semanas só. A Maria Rosa, por um mês e meio, não chegou a dois meses de comando. Mas o Adeodato foi o que pegou o maior período de comando, de um ano e um mês. Mas o período também mais difícil, porque foi o período de cerco das tropas do Exército, era já a campanha do general Setembrino de Carvalho. Então, as relações dentro dos redutos até foram se desagregando pelo cerco, pela fome, pelas epidemias. A guerra foi se tornando muito difícil para esses sertaneiros e eles tiveram uma longa resistência até janeiro de 1916. Mas o que mudou, então, na gestão dele nesse um ano e um mês? Durante o comando de Adeodato, o que mudou foi uma maior centralização na atividade dos rebeldes. O movimento do Contestado foi muito grande no período anterior, que vai de julho até novembro de 1914. É um grande período de expansão rebelde. Eles dominam uma região que ia do Vale do Rio do Peixe, a oeste, até praticamente os contrafortes da serra aqui na região, nas nascentes do Rio Itajaí. No sul, eles chegaram a quase tomar a cidade de Lages, quase tomaram Curitibanos. No caso, Curitibanos foi tomada pelos rebeldes por uma semana. E Lages quase teve caindo na mão deles. Ao norte, eles mantinham canoinhas num cerco por mais de três meses, sob fuzilaria serrada. Tomaram as cidades de Itaiópolis, de Papanduva, tomaram várias estações da Estrada de Ferro, São Paulo-Rio Grande. Isso fazia com que cada reduto tivesse uma chefia com interesses muito focados na região e no território. Existiam aquelas chefias do sul, por exemplo, como o Castelhano, próximo a Lages, que queria uma revivescência da guerra federalista. E existiam lideranças no norte, por exemplo, como Aleixo Gonçalves de Lima, Tavares, Bonifácio Papudo, que eram pessoas da região de Canoinhas, próximo a Três Barras, próximo a Rio Negro, que queriam o cumprimento da sentença de limites em favor de Santa Catarina, além de outras questões ligadas a terras e, principalmente, conflitos com a Estrada de Ferro. Então, o movimento era muito heterogêneo e Chiquinho Alonso, o chefe anterior a Deodato, era como se fosse um coordenador de uma confederação de redutos. Durante o período de Deodato, há uma unificação da direção política. Aí, o Deodato ordena que todos os redutos e todos os comandos passem a se concentrar no Vale do Rio Santa Maria, onde hoje é o município de Timboa Grande, onde eu estive lá ontem. O Rio Santa Maria, ele desce em direção à bacia do Rio Iguaçu e o Vale do Santa Maria é como se fosse um desfiladeiro, tem duas gargantas de entrada. É um lugar fácil de ser defendido com duas guardas, uma no sul e outra no norte. E foi ali que a Deodato resolveu escolher como uma cidadela inexpugnável. E, de fato, ele aguentou o fogo da fuzilaria do exército na parte sul desse desfiladeiro por mais de quatro meses. A tropa maior do exército, que era a coluna sul, chefiada pelo estilac leal, ela não conseguia passar ali. Foi só a tropa do norte que conseguiu tomar, na Páscoa de 1915, o reduto de Santa Maria. Aí a Deodato sofre uma primeira derrota. Mas depois da derrota em Santa Maria, ainda se organizam novos três redutos. São Miguel, Pedra Branca e São Pedro. E esses três redutos vão durar até o final do ano de 2015 e início de 2016, quando há a final de dispersão. Então a Deodato foi, ele comandou de forma unificada e centralizada na fase final da guerra. Paulo, queria te parabenizar pelo livro e dizer que, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tem muito mais perguntas para te fazer. Mas muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro. Obrigado. Eu queria também agradecer a toda a equipe de profissionais e de estagiários do TJ, que ajudou também na transcrição do processo original. Não podia deixar de citar também o professor Gunther Axt, que organizou o livro junto comigo. Eu apenas localizei esse processo numa pesquisa, ainda em 1999. Quando eu achei, fiquei até bem feliz, porque ele é... O processo, na verdade, original, ele tinha sido extraviado. Então o que eu achei aqui foi um translado do processo original no recurso de um membro do piquete do Adeodato, que também foi processado junto. E aí, como o recurso chega ao Tribunal de Justiça, eles transcrevem todo o processo original. Então foi a partir daí. E mesmo assim estava ainda em letra manuscrita, né? Todo o processo, não tem nenhum... Acho que só no final tem um que outro documento datilografado. A maior parte do tempo são documentos manuscritos, com diferentes grafias, né? Então isso dá um trabalho muito grande para o pessoal do Tribunal, que fez essa transcrição e que é listado aí no livro também. São muitas pessoas, eu nem posso listar agora. O programa Justiça Legal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E você sabe, temos um encontro marcado na semana que vem, com mais entrevistas, mais matérias relevantes para o seu dia a dia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.